Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. Lembrando que a próxima temporada já vai ser lançada dia 9, que, no caso, é sexta-feira da próxima semana, então, na semana que vem, nova temporada, já vai estar chegando. Nesse vídeo, né, claro, eu quero falar agora, principalmente, aí a respeito da temporada 3, né, muita coisa já está sendo compartilhada aí na comunidade. E, tipo assim, é uma parada que eu também quero falar a respeito da skin do Optimus Prime, né, que o pessoal me falou, é a questão do filme, né, que vai estrear, né, muito perto da data da próxima temporada, que o filme também meio que tem esse tema, né, pelo jeito ali de selva, né, e tudo mais, que vai ser o tema do mapa da próxima temporada. Então, além da data, né, se encaixar com o lançamento da temporada, tem o tema, né, do filme também, né, que se encaixa com isso. Então, né, só esclarecendo, né, por que que a Epic Games está colocando o Optimus Prime no próximo passe, vai ser por conta desses pontos incomuns aí, né. E olhem só, mano, outra coisa também da próxima temporada, que eu não tinha falado aqui pra vocês, que foi vazado e por fontes confiáveis, é o novo modo de corrida. Eu já tinha falado sobre esse vazamento, tá, mas agora foi meio que comentado que vai chegar já na próxima temporada, e vai ser maior ainda do que eu já estava imaginando. Olhem só o que Anzitz escreveu aqui. Novo possível modo de corrida da temporada 3. Codinome. Delmar, né, esse não vai ser o nome do modo, beleza, mas esse é o codinome que está nos arquivos. Semelhante ao Mario Kart, né, então tá aí, né, pra quem é fã de Mario Kart, tem muitos jogos nessa pegada, tá ligado? Eu acredito que vai se encaixar, sim, de fato, né, com o Fortnite, ter esse modo de corrida ali, pra gente pegar itens, coisas do tipo, porque se fosse só corrida, não ia fazer muito sentido, né, acho que esse estilo Mario Kart, né, me agrada um pouco mais mesmo. Objeto de desacelerar e tirar a habilidade, né, de pular, impulsionar, então como eu falei, né, vão ter itens ali pra gente estar pegando e tudo mais. Mini passe de batalha. Isso aqui chamou muita atenção, tá, manos? Porque é o seguinte, esse modo, aparentemente, não vai ser um modo sazonal, que vai chegar pra ficar, tipo, num evento ali durante duas semanas, aparentemente vai ser um modo permanente, beleza? Então esse mini passe de batalha tende a ser um passe permanente também, aí, de temporada, assim como o passe de batalha normal que a gente conhece. Então vocês estão ligados, né, o passe que chegou recentemente do evento de Star Wars, aquele mini passe, ele foi temporário, né, durante 20 dias, só durante o evento, você podia pegar os itens dele ali e tudo mais, mas o passe ali do modo de corrida, ele vai ser bem parecido nessa pegada, não vai ter tantos itens, tá, por isso é mini passe, então acredito, né, que vai ter em torno aí de 10, 15 itens também, mas ele vai ser, digamos que, permanente na temporada toda. Então acho que você não vai precisar ficar ruxando ali, né, pra pegar os itens rápido. E isso é uma parada muito boa, tá ligado? Porque, aparentemente, pela primeira vez, vamos ter dois passes de batalha na temporada, né, o passe normal e também esse passe aí do modo de corrida. Eu falei aparentemente porque, claro, né, não é 100% confirmado, mas isso vem sendo falado pelos mesmos leakers, né, que compartilharam com a gente aquilo ali da imagem, né, que eu mostrei pra vocês ali tudo, então, realmente, né, tudo indica que sim, pode chegar já no início da próxima temporada. Garagem de personalização de veículos, isso aqui, né, meio que já tinha sido vazado, acho que vai ser muito louco, tá ligado? Vai ter uma aba no menu pra gente poder personalizar nosso carro, né, mudar a roda, pneu, colocar ali decalque, né, coisa do tipo, legal demais. Mas, mapas no céu e no solo, né, então, de fato, vai ter a pegada de Mario Kart, não é pra ser um negócio realista, né, vão ter mapas aí bem diferentes. Um mapa é de pista infinita e um mapa tem um personagem dos capítulos anteriores. Então, tá aí, né, os vazamentos que a gente sabe sobre esse modo, né, com certeza o que mais chama atenção é o mini passe e a garagem de personalização. E um detalhe, eu não sei se essa garagem, tipo, ela vai mudar os carros que tem no mapa do Battle Royale normal também, tá ligado? Então, sei lá, se você muda o seu carro no modo de corrida, aí você joga o Battle Royale, vai ter o seu carro personalizado também, não sei se vai ser isso, mas se fosse, ia ser muito louco também, né, com certeza. E sobre o passe de batalha, muita gente já tá discutindo se vai ser um passe pago, vai ser de graça, olha, de graça eu acho bem difícil, mas eu não acho que, tipo, vai ser um passe com preço alto, tá ligado? Tipo, a gente sabe, né, que o passe normal custa R$950, então esse mini passe, que também vai ser permanente, tem que custar menos que isso, tá ligado? Muita gente tá falando, inclusive, que, tipo, ele pode ser uma recompensa pra quem possui o clube. E olha, mano, isso realmente faz muito sentido. Vocês estão ligados que recentemente a Epic, né, colocou uma recompensa mais no clube, que é o passe lá do Rocket League, e agora, né, tem esse modo de corrida chegando, que se encaixa, né, meio que com o Rocket League, a Epic Games já tá meio que querendo colocar mais recompensa no clube há um certo tempo, então fiquem cientes, né, que se você é assinante e recorrente do clube, essa pode ser uma das futuras recompensas que, com certeza, será muito louca, né? Mas, enfim, né, vão ter dois passes na próxima temporada, negócio bem diferenciado. Claro, né, também não quero confirmar 100% aqui, né, como eu falei, é vazamento, mas, né, tudo indica que vai chegar, né, comenta a sua opinião a respeito disso aqui, né, com certeza é uma parada bem diferente chegando. E olhem só, mano, outra coisa que eu quero falar é sobre esse passe de batalha. Já estamos no final, né, então espero que você já esteja perto do nível, né, que você deseja pegar aí na temporada. E o Ian Zitz, né, comentou aí com a gente ontem, já que foi domingo, né, o dia que ele sempre fala sobre isso, se você, né, tá atrasado, tá adiantado, isso é uma parada bem importante pra você saber agora, já na última semana inteira aqui da temporada. Olhem só, que essa temporada já foi 85% concluída, né, restam 13 dias para terminar, agora restam somente 12, para alcançar o nível 200 do passe de batalha, até hoje você precisa estar, no mínimo, no nível 175. E se quer chegar no nível 100, né, tem que estar no nível 88. Lembrando que isso é desconsiderando algumas missões, né, se você tem missões acumuladas ali, né, que dão bastante XP, com certeza, elas dão um buff, né, muito maior pra você pegar o nível que você quer ainda até o finalzinho aí. Mas comenta aí como que você tá, eu vi que muita gente já na metade ali da temporada, até antes disso, já tinha pegado um nível muito interessante já, então eu acredito que a maioria não deve estar, assim, super atrasada como eu sempre tô, tá ligado? Mas só alertando vocês, né, que agora sim já está na reta final, né, é bom você já se concentrar no XP, né, caso você quer XP aqui nessa temporada ainda. E pra finalizar, mano, eu só quero mostrar pra vocês um vídeo postado no Reddit, que não tem nada a ver com a próxima temporada, tá, é um assunto bem diferente, mas é que eu achei engraçado, porque o cara, ele morreu por uma parada um pouquinho peculiar, que acredito que talvez nunca aconteceu com vocês, tá ligado? Porque não é, né, tão fácil assim a gente morrer, porque vocês vão ver agora. Enfim, olhem só o vídeo. Na moral, mano, essa galinha foi sem dó e sem piedade nenhuma, ela deu ali dano no cara, né, sem pensado às vezes, e o cara foi eliminado pela galinha. O que eu achei engraçado é que, tipo, o cara deu uma tiltada ali, porque ele tava delando com os caras, ele acabou eliminando alguns oponentes, e depois ele morreu pra galinha, tá ligado? Óbvio, né, que eu também ia ficar tiltado, dá pra ver que ele tava já meio que na reta final aí da sua partida também, né, mas não deixa de ser engraçado, porque eu pelo menos, tipo, eu não lembro, assim, de uma cena específica, ou vendo alguém morrer pra galinha, é bem difícil, né, uma vez acontecia muito mais seguido com o tubarão, né, porque o tubarão, sim, causava bastante dano, né, lobo ali também, javali, mas a galinha, a galinha causa pouquíssimo dano, né, e esse cara, coitado, foi vítima dela, comenta aí se você já viu, se já aconteceu com você também, né, de você ser eliminado aí por uma galinha assassina. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, mande aí pros seus amigos, que tão muito espertos já no lançamento da próxima temporada, pra ficarem cientes, né, que vai ter um modo de corrida, e aparentemente vai ser um modo permanente, que vai ter mini paz de batalha, vai ter garagem, né, com personalização aí de veículos, esse negócio muito louco, então, né, realmente uma novidade bem diferenciada, chegando já muito em breve no jogo. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!